VINHERAM PARA OUVIR JESUS Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças e enfermidades. E aqueles que estavam atormentados por espíritos malignos também foram curados. Nós nos aproximamos de Jesus para sermos curados por Jesus. E a verdade é que Jesus nos quer curados. Jesus nos quer libertos. Jesus não nos quer presos a nenhum espírito que tira a nossa liberdade, que tira realmente o homem interior que há dentro de nós. Quero olhar hoje para o exemplo de Jesus, que passou a noite toda em oração para escolher os seus apóstolos. Nós hoje estamos celebrando dois deles. São Simão e São Judas. O Judas que nós celebramos, óbvio, que é o Judas Tadeu. O Judas, outros escariotes, também foi escolhido por Jesus. Mas ele não correspondeu à escolha que foi feita. Não é que Jesus hoje escolheu os melhores, os mais capazes, os mais santos. Não, entre os seus apóstolos, tem apóstolos de toda qualidade, de toda espécie, com todas as fraquezas que há num ser humano. Mas sabe, Deus nos olha assim do jeito que somos, com a matéria que somos, com os fracassos que temos, com as virtudes que carregamos, mas também com os vícios, mas também com os limites que é próprio da nossa natureza humana. Não vale a se acovardar. Não vale a dizer, não, mas eu sou assim mesmo e eu não mudo. Muda sim. A graça de Deus nos muda. A traição que fazemos à palavra de Deus é não permitirmos sermos mudados por ela. Hoje nós estamos aqui para acusar Judas, o Iscariotes. Estamos aqui para nos demonstrar que o caminho do apostolado, do seguimento de Jesus, se faz na docilidade à sua palavra, em ouvir a palavra de Deus e deixar-se transformar por ela. Apóstolo de Jesus não é aquele que prega a palavra de Deus em primeiro lugar. O apóstolo de Jesus é aquele que foi primeiro pregado por essa palavra, impregnado pelas palavras de Cristo e foram por ela, por essas palavras, transformados. A palavra de Deus transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. A palavra de Deus faz toda a diferença e nos faz realmente apóstolos dele. Por isso, Deus hoje está chamando a mim e a você pelo nome. Pelo nome que eu tenho, pelo nome que você tem. E mais do que isto, está dando uma riqueza de significado ao nosso nome. Para que o nosso nome leve a riqueza do significado da fé que carregamos. Somos cristãos, somos seguidores do Cristo. E nós vamos levar a sua palavra que transformou a nossa vida para que ela também transforme muitos corações. Porque as pessoas vinham para ouvir Jesus. E uma vez que elas escutavam a Jesus, elas eram curadas, elas eram libertas. Os espíritos que atormentavam o coração delas. E nós, quando nos deixamos sermos tocados pela palavra de Deus, essa palavra vai nos curando, vai também nos transformando, vai renovando o nosso interior e a nossa alma. Deixe, permita que a palavra de Deus seja cura e libertação na sua vida. Deus abençoe você.